Jornalista João Ferrer é o novo secretário estadual de comunicação e inclusão digital. Também tomou posse hoje o superintendente regional do trabalho e emprego do estado, Heron de Oliveira. Rio Grande do Sul imuniza cerca de 300 mil crianças contra a poliomielite neste final de semana. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A nova lei que determina que lojistas especificam os valores pagos de impostos em notas fiscais tem gerado dúvidas. No final desta tarde, a Casa Civil informou que vai encaminhar ao Congresso Nacional, ainda nesta semana, proposta de ampliação de um ano para aplicar sanções e penalidades. A Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da República vai coordenar a regulamentação da lei e sua fiscalização. A dificuldade para que lojistas coloquem discriminado nas notas fiscais o quanto pagam por impostos nos produtos e serviços fez com que o governo prorrogasse por um ano o prazo para aplicar sanções e penalidades. O problema da legislação é que ela é muito vaga. Ela não indica como que se deve fazer o cálculo dos tributos incidentes e a forma, a divulgação de forma mais precisa. Com o Simples Nacional, se tem alguma especificidade no cálculo dos tributos, no Simples Nacional, todos os tributos incidem sobre as receitas de venda. Logo, teoricamente, todos os tributos repercutem sobre a formação do preço de venda. E isso não foi especificado na lei, não foi especificado nas regulamentações. Então, está trazendo bastante dúvidas para os lojistas, para o setor inteiro, com relação à interpretação da legislação. Nós vamos nos reunir com o Sim de Lojas, com o Procon Estadual e com a Agas, para definir de que maneira esses lojistas vão colocar a incidência da carga tributária nos produtos na nota fiscal. Uma possibilidade que se aventou hoje e que a gente vai viabilizar isso, é também de colocar esse valor de incidência dos tributos nos produtos através de cartazes informativos. Esta loja de fechaduras na zona norte da capital já se adaptou à nova norma e especifica os impostos. Em média, um produto nacional custa 35% a mais por causa dos tributos. Todos os nossos produtos já estão com os NCM e as porcentagens de impostos certas dentro do nosso software. Então, realmente, a empresa que trabalha para nós, ela pegou a fonte do IBPT, que pega as margens de impostos nacionais e de produtos importados, e implantou o nosso software e isso, a partir de hoje, já sai. Os impostos que são pagos pelos nossos clientes já saem na nossa nota eletrônica. A lei sancionada em dezembro estabelece que devem ser especificados sete tributos. ISS, ICMS, IPI, IOF, PIS-PASEP, COFINS e CID. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física deste ano. Também podem ser consultados lotes residuais de declarações dos últimos cinco anos liberadas da Malha Fina. Para o exercício de 2013, serão creditadas restituições a quase 2 milhões de contribuintes no valor de R$ 2,7 bilhões, já corrigidos em 1,6%. Outros cerca de 18 mil contribuintes receberão R$ 58,6 milhões, referentes ao exercício de 2012, já acrescidos de 8,85%. A restituição estará à disposição do contribuinte na próxima segunda-feira. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita, www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone 146. A erradicação do trabalho infantil no Rio Grande do Sul será prioridade da nova gestão da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado. A posse foi nesta manhã no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. O ex-deputado Herondo Santos de Oliveira é o primeiro da história a retornar ao cargo de Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Sul. Já atuou na frente do órgão de 2007 a 2012. E as metas dessa gestão são exercer um trabalho compensador para a população e superar as dificuldades encontradas no setor. Segundo dados da Superintendência, o Ministério do Trabalho opera com déficit de auditores. Hoje atuam no Estado aproximadamente 200, um terço do necessário. O Ministério do Trabalho faz a sua parte, mas ela por si só é pouca, é insuficiente porque nós precisamos é disseminar uma nova consciência. Nós temos 200 auditores fiscais, nós temos outras instituições como Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Civil, Judiciário, mas ainda assim somos insuficientes. Nós não queremos que haja segurança pelo Império da Força, nós queremos que isso haja por uma grande consertação. A Superintendência tem como missão assegurar as condições de trabalho e o cumprimento dos direitos conquistados pelos trabalhadores na legislação brasileira. Para suprir este déficit de funcionários, o Ministério do Trabalho prevê concurso para este ano ou mais tardar para o ano que vem. Mudança no alto escalão do Governo do Estado. Vera Espolidoro deixa a pasta da comunicação e quem fica em seu lugar é o jornalista João Ferrer. A cerimônia foi marcada com a presença de diversas autoridades. O novo secretário de Comunicação e Inclusão Digital do Governo do Estado, João Ferrer, é atuante no jornalismo e conhecido da política. Já esteve à frente de várias campanhas eleitorais, sempre na área da comunicação. Na secretaria, ele vai coordenar as políticas de assessoria de imprensa e análise de informação do governo. Nós temos uma tarefa de dar visibilidade às ações do governo e diminuir esse déficit de informação que eu chamo que existe entre aquilo que é feito e aquilo que é percebido. E segundo, desenvolver esforços para articular e colocar em prática uma comunicação de Estado, que é essa comunicação baseada em valores capazes de construir um pacto social baseado nos direitos humanos. A jornalista Vera Espolidoro deixa a pasta e passa a coordenar o conjunto de políticas de inclusão digital do Executivo. Essa área da inclusão digital é fundamental para a democracia, não é nem para o nosso governo, é para a democracia. A ampliação da inclusão digital é um desafio para a democracia. O governador Tarso Genro garante que a mudança na pasta não remete ao ano eleitoral de 2014. Eu quero colocar a Vera numa secretaria que trabalhe mais em profundidade do que de forma mais analítica, como vinha sendo feito. E aí a pessoa especial para isso, porque é uma pessoa treinada, qualificada profissionalmente, é o João, para fazer essa síntese publicitária e informativa do governo nesse momento. Agora, da nossa parte, nós não estamos preparando o ano eleitoral em especial de forma nenhuma. Assista no próximo bloco. Viva Voz, serviço telefônico de orientações e informações sobre prevenção contra drogas completa 8 anos. Morreu nesta madrugada Edi Mussoi, presidente do Movimento das Donas de Casa do Rio Grande do Sul. O velório acontece neste momento e o enterro está marcado para amanhã. Edi Maria Mussoi tinha 76 anos e, segundo familiares, sofreu um infarto dentro de casa. Natural de São Gabriel, ela estava à frente do movimento há 20 anos. Defensora das Donas de Casa e dos Consumidores, em 2010 recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, dada a pessoas que prestaram serviços relevantes à sociedade. No mês de aniversário do Serviço Nacional de Orientações sobre o Uso de Drogas, o Viva Voz registra um milhão de atendimentos desde a sua criação. O programa que ajuda dependentes químicos e seus familiares em todo o Brasil, iniciou aqui no Rio Grande do Sul. Há quase 25 anos, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre disponibiliza o serviço de atendimento por telefone para ajudar usuários de drogas no Rio Grande do Sul a se recuperarem. Há oito anos, o trabalho foi adotado pelo governo federal. Pelo 132, dependentes químicos de todo o país recebem instruções. A gente já conversou sobre isso, né? Seria muito importante que você buscasse esse auxílio no CAPES, para que você tivesse um auxílio presencial. Os nossos consultores são treinados para ouvirem as perguntas e buscarem as melhores informações para aquela pergunta que é feita no momento. A cada duas horas, o Viva Voz recebe 150 chamadas de pessoas que usam drogas ou familiares que buscam apoio. Desde 2005, um milhão de atendimentos já foram realizados. O Viva Voz é anônimo, gratuito e confidencial. O serviço atende a todas as regiões do Brasil e funciona diariamente em plantão de 24 horas. Nós vamos encaminhando as respostas para quem nos liga, dependendo do que a pessoa realmente quer saber. Se a pessoa liga querendo saber sobre maconha, a gente direciona as perguntas e respostas em relação a isso. Centros de tratamento que atendem pessoas que usam maconha, por exemplo. Ou problemas que podem existir quando o indivíduo faz uso de maconha uma vez na vida, experimental. Então, muito individualizado é o atendimento. Já foi dito na reportagem, mas vale a pena reforçar. O Viva Voz é gratuito e quem liga não é identificado. O serviço funciona todos os dias da semana durante 24 horas. O número é 132. Mais de 295 mil crianças com idades entre 6 meses e 5 anos foram imunizadas neste sábado contra a paralisia infantil. Os dados são do Ministério da Saúde, que promoveu em todo o país o dia D de vacinação contra a poliomielite. No Rio Grande do Sul, são mais de 5 mil pontos de aplicação, 220 em Porto Alegre. Duas gotinhas, algumas acompanhadas de um chorinho, outras encaradas com a maior naturalidade. E a vacinação é programa de família. Quem é que veio te trazer? Minha mãe. E quem mais veio junto? Minha maninha. Os dias de vacinação tem que vacinar, não dá para deixar passar em branco, né? É para a saúde deles, né? A gente tem que imunizar. Os recém-nascidos já estão no novo esquema de vacinação contra a poliomielite, com as primeiras doses injetáveis. Por isso, a campanha agora é para as crianças a partir dos 6 meses e menores de 5 anos de idade. E a ida ao posto para tomar as gotinhas também é oportunidade para verificar a carteira de vacinação. A de Lucas, que tem um ano e nove meses, Raquel mantém sempre em dia. Estou sempre cuidando, né? Todos os meses trago ele. Nunca deixo atrasar, não fica doente. A campanha vai até o dia 21 de junho. A meta é vacinar 600 mil crianças no estado e reforçar a barreira imunológica do país contra a poliomielite, que ainda não está erradicada no mundo. O Brasil hoje é reconhecido mundialmente por uma questão de essa prática de promoção e prevenção à saúde, que é a vacinação. Só que nós temos que manter as carteiras atualizadas. Então, é fundamental nós mantermos a erradicação da doença polio no Brasil. Desde 89, que nós não temos nenhum caso registrado. Nós não conseguimos erradicar isso a nível mundial. Nós somos um país que vai receber grandes eventos, então nós precisamos manter o nosso calendário atualizado. Quanto mais crianças imunizadas nós tivermos, nós temos uma proteção do ambiente. Ou seja, então nós conseguimos criar uma condição de um território livre da poliomielite. A segunda edição anual do SISU, o Sistema de Seleção Unificada para o Estado, teve inscrições abertas hoje. São 831 vagas para a área técnica e licenciatura no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado e Universidade Federal de Pelotas. Estudantes que participaram da edição 2012 do Exame Nacional do Ensino Médio e que não zeraram a redação, podem se inscrever até sexta-feira no portal sisualuno.mec.gov.br. A classificação parcial de cada candidato será divulgada entre amanhã e o próximo sábado. O uso das câmeras de vídeo dentro da sala de aula gera polêmica entre professores, pais e alunos. Mais de 100 instituições particulares de educação no Estado já estariam adotando o procedimento, que para alguns especialistas deveria ficar restrito aos locais de ampla circulação nas escolas. Do lazer até a hora da refeição, as imagens dessas crianças podem ser vistas pela diretoria da escola e até pelos pais. Cada movimento é registrado em tempo real. Aqui nesta escola as crianças são monitoradas o tempo todo. São 16 câmeras instaladas desde a entrada do prédio até a sala de aula. É uma questão de segurança mesmo. Nós podemos visualizar tudo o que está acontecendo em todas as salas, no pátio, se ninguém está precisando de ajuda, se está tudo tranquilo, se a escola está tudo acontecendo como a gente gostaria que fosse. E a questão da segurança, principalmente, quem entra na escola, quem está acessando o prédio, quem sai. De noite, quando saem, todas as pessoas fecham a escola, mas mesmo assim a gente pode visualizar o que está acontecendo aqui dentro. Para os familiares, os equipamentos trazem vantagens. Da mesma forma que o aluno é protegido, o professor também, no momento de defesa, em que alguma coisa pode ser acusada, enfim, o professor também acaba se protegendo. Segurança para os pais e para os professores e alunos, consequentemente. Você faz um contato com a escola, com a diretoria, e eles prontamente fornecerão. Não há problema nenhum. Isso é muito interessante. Isso aí vem em favor de todos. É bom para a escola, é bom para o aluno e para os pais. Esta pedagoga também acha natural. Eu acredito que isso não influencia em relação ao meu trabalho, muito pelo contrário. É uma forma que a escola e os pais têm de ficarem tranquilos, monitorando realmente o que está acontecendo, as atividades, mas para mim não influencia em nada. Eu me sinto super à vontade. Enquanto alguns pais, diretores e professores consideram o assunto uma questão de segurança, especialistas em educação contestam, dizendo que a vigilância extrema é negativa e pode atrapalhar o aprendizado. O espaço da sala de aula é, antes de tudo, um espaço de espontaneidade, de liberdade. Eu preciso que o aluno esteja livre, que o professor esteja livre, para se manifestar como quiser, porque é a interação livre e efetiva de professores e alunos que permite a construção do conhecimento, que permite a ampliação dos horizontes, que permite que quaisquer dúvidas possam ser esclarecidas. E se eu colocar uma câmera dentro da sala de aula, eu vou providenciar com muito mais facilidade possibilidades de exibição ou de inibição. Uma pesquisa preliminar, feita pelo Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, mostrou que mais de 80% dos educadores ouvidos não aprovam a ideia. Fica muito claro a desconfiança que a direção tem no seu trabalho. A sala de aula é o ambiente propício para o ato pedagógico, para aprender, para errar, para corrigir, enfim, para ter um entrosamento e ter uma preocupação de ascensão do indivíduo, seja na parte intelectual, seja na parte pessoal. Atendendo encaminhamento do plenário, o presidente do Conselho Estadual de Educação, Augusto Deum, informa em nota que será constituída uma comissão especial com o objetivo de apresentar estudos e submeter à apreciação do colegiado o uso de câmeras em salas de aula. A primeira impressora 3D totalmente nacional é produzida aqui em Porto Alegre. O custo ainda está acima de R$ 4 mil, mas o projeto já traz ganhos importantes para o fabricante e os compradores do equipamento. Uma impressora pra lá de moderna, que surpreende qualquer um. Cria formas que até parecem brinquedos, mas na verdade essas peças coloridas têm infinitos benefícios que podem chegar inclusive à área médica. A ideia e o desenvolvimento do projeto são de um estudante de engenharia e automação da PUC, que fundou a empresa Cliver Tecnologia na incubadora da universidade. Hoje, com uma tomografia computadorizada, tu consegue extrair um modelo tridimensional de qualquer parte do corpo do ser humano. Por exemplo, um órgão com um tumor, tu consegue extrair um modelo 3D e fazer a impressão desse tipo de modelo com o nosso equipamento. E pode ser feita uma análise pré-operatória no paciente, onde tu consegue ver o melhor método de incisão sem fazer uma incisão direta no paciente. A grande novidade que a tecnologia da impressora 3D permite é a transformação de um cabo plástico num objeto físico como este. Até agora, a empresa fabricava cerca de 15 impressoras por mês. Em julho, o número deve dobrar e até o final de 2013, a expectativa do diretor é produzir 50 peças mensais, além de ter estoque para a pronta entrega. A inovação já recebeu prêmios significativos. Da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, de feiras, eventos e até mesmo da própria revista Info, onde a gente disputou com mais de 450 empresas, empresas gigantes do mercado, que já faturavam mais de 10 milhões por ano e por sorte e competência, levamos o Caneco para o Sul. Lançado há um ano, o produto é vendido para todo o Brasil. A fila de espera tem mais de 40 empresas aguardando por um exemplar, que custa pouco mais de R$ 4.500. Os nossos clientes são de diversos perfis, desde o microempreendedor até a microempresa, passando por médias e grandes e até multinacionais, como por exemplo a Intelbras e Embraer, que utilizam dessa tecnologia para fazer prototipagens rápidas e assim otimizar muito e ter muitos ganhos de custo com relação a essa tecnologia. Assista no próximo bloco. Seleção Brasileira reencontra a vitória em Porto Alegre e Caxias vence fora de casa pela Série C. O nevoeiro que encobriu o estado no amanhecer de hoje causou transtornos em algumas cidades. O aeroporto internacional Salgado Filho, na capital gaúcha, permaneceu fechado para pousos e decolagens por quase sete horas. Já no sul do estado, o porto de Rio Grande também suspendeu a entrada e saída de embarcações devido ao mau tempo. Vamos então à previsão para esta terça-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. Amanhã o sol aparece no Rio Grande do Sul, mas a nebulosidade varia na maior parte das regiões. Em cidades do norte e do oeste pode haver instabilidade localizada no fim do dia. Pela manhã ainda faz frio no estado, mas durante a tarde as temperaturas sobem. Na região metropolitana o dia amanhece com nevoeiro e o sol aparece entre nuvens. A máxima chega aos 24 graus na capital. Céu parcialmente nublado no litoral norte, mínima de 13 em torres. Em Ijuí, no noroeste do estado, pode haver pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Máxima de 24. Na região da campanha, o sol predomina. Os termômetros marcam 23 graus em Bagé. E a terça-feira vai ser instável em Itaqui, na fronteira oeste. A máxima não passa dos 25 graus. Futebol. O domingo da seleção em Porto Alegre foi perfeito. Quebra de tabu vencendo a França de goleada e confiança para a estreia na Copa das Confederações. Uma tarde animada para os torcedores que foram conferir o jogo da seleção brasileira contra a francesa em Porto Alegre. A expectativa antes do jogo era de que o Brasil iria fazer uma grande partida. Nós vamos ganhar. 3 a 0. Pela mãe, né? 3 a 0. O resultado hoje vai ser 2 a 0 Brasil. 2 a 1, fácil, fácil. Os torcedores de todas as idades, com camisas de times de todo o país, carregavam as suas bandeiras para vibrar em um só coração. Gremistas e colorados que chegavam à Arena Tricolor, deixaram a rivalidade Grenal de lado para torcer pelo mesmo time. A gente está animado, né? Ainda mais que é na Arena do Grêmio, né? A gente veio aqui fazer uma torcida para o Brasil. Mas eram de duas torcidas, Inter e Grêmio? Inter e Grêmio, a família é bem eclética. Tem para todos. Essa é a hora de conhecer o estádio deles, né? Porque se não for assim, não dá para vir assim. Já dentro do estádio, o público fez festa quando as duas seleções entraram em campo. O jogo entre duas grandes e tradicionais equipes campeãs do mundo era um amistoso. Mas para o Brasil, era bem mais que isso. Pressionado pelo fraco desempenho nas últimas partidas, a única opção era a vitória. E o último teste da seleção brasileira antes da Copa das Confederações foi marcado por jogadas de força, técnica, raça e vontade de vencer. Os atletas que vestiam a amarelinha não mediram esforços para conseguir a conquista sobre os franceses. O tabu de não vencer uma grande seleção rival foi quebrado hoje. A conquista anterior, em cima da Inglaterra, aconteceu em 2009, quando o técnico ainda era o Dunga. A vitória sobre os franceses trouxe de volta a confiança do torcedor na seleção brasileira. Tem que acertar certas coisas no time, né? Melhorar, de repente, fazer trocas de alguns jogadores, mas treinar bastante para poder ganhar o Mundial. Acredita no Brasil agora? Com certeza! A vitória de 3 a 0 foi boa? Ótima! Flipão, cara, agora. Se for 3 a 0, a França melhora agora. Depois de um primeiro tempo morno, o Brasil começou a segunda etapa mais ousado, tentando abrir espaços em uma França fechada na defesa. O gol de Oscar aos 8 minutos do segundo tempo deu novo ânimo aos brasileiros. O segundo gol era questão de tempo e aconteceu pelos pés de Hernanes, aos 38 minutos. O pênalti, convertido por Lucas aos 47, fechou com chave de ouro a vitória por 3 a 0 sobre a França, um adversário que a seleção brasileira não derrotava há 21 anos. Na coletiva, após a partida, o técnico Luiz Felipe Scolari falou que a vitória foi de afirmação para o time brasileiro e lembrou que Porto Alegre traz sorte para a seleção. Voltamos a ter confiança naquela equipe que foi escalada, naqueles jogadores que entraram. Nosso torcedor reagiu de uma forma maravilhosa, como reagiu em 2001 no nosso jogo contra o Paraguai aqui. Nós tínhamos que ter esse empurrão do torcedor para que a gente, mesmo jogando contra uma seleção grande como a França, pudesse dar o passo inicial de que nós temos uma equipe competitiva boa para chegarmos em condições de ganhar uma competição como a Copa das Confederações. E tudo isso foi somado com a vitória de 3 a 0. E o representante gaúcho, na Série C do Campeonato Brasileiro, venceu mais uma. O Caxias conseguiu um grande resultado na tarde deste sábado em Nova Serrana, interior de Minas Gerais. O time Grenat venceu o Betim por 1 a 0, gol de Alisson, e manteve 100% de aproveitamento. Com os seis pontos em dois jogos, o Caxias terá uma folga tranquila, já que, por conta da Copa das Confederações, só volta a atuar no dia 7 de julho, no Centenário, contra o Guarani. A segunda edição da Serenata Iluminada, na noite do último sábado, atraiu cerca de 10 mil pessoas ao Parque Farroupilha. As estimativas são da Brigada Militar. A proposta do evento é uma reflexão sobre a convivência urbana e o uso de espaços públicos da capital durante a noite. Mesmo com uma temperatura de 14 graus, o gramado central da Redenção ficou tomado pelo público. Sob a luz de velas, lanternas e lampiões, famílias e grupos de amigos realizaram piqueniques, formaram rodas de violão e acompanharam a programação cultural, que contou com diversas atrações musicais e manifestações artísticas. A reportagem completa sobre a Serenata Iluminada, você acompanha logo mais no Estação Cultura.